Um minuto. Tem? Certa vez um homem estava atrasado para uma reunião de negócios, ele estava dando várias voltas no quarteirão do prédio onde aconteceria a reunião e não achava a vaga. A ansiedade foi aumentando, ele começou a ficar preocupado, ele dava várias voltas no quarteirão, não achava a vaga até que ele falou, Deus, se você me ajudar a encontrar uma vaga, eu vou doar 200 reais para a caridade. Deus, se você me ajudar a encontrar uma vaga, eu vou doar 500 reais para a caridade. Várias voltas e nada. Até que ele gritou, Deus, se você me ajudar a encontrar uma vaga, eu vou doar mil reais para a caridade. De repente, quando ele falou aquilo, apareceu uma vaga. Então ele disse, Deus, não preciso mais de ajuda, eu achei sozinho. Palavras, palavras, atitudes à parte. Nós sabemos que o que fixa a personalidade de uma pessoa não são suas palavras, e sim os seus atos. Já pensou nisso?